Doar sangue é um gesto que nunca pode parar. Tradicionalmente, com a chegada do frio, o número de voluntários já diminui. Mas essa situação se agravou ainda mais com a pandemia. De acordo com Hemominas, a unidade de poços de caudas está apenas com 40% do estoque. E a gente sabe que os doadores estão com maior dificuldade para conseguir transporte, às vezes por sintoma gripal, né, começa a esfriar muito. Então teve uma queda e refletiu diretamente no nosso estoque. Hoje o nosso estoque está com uma deficiência grande. A gente está com 40% só das bolsas que a gente precisaria estar. É ruim o estoque estar baixo porque a demanda do hospital continua. Os pacientes continuam ficando doentes. As cirurgias continuam sendo feitas, né? Acidentes continuam acontecendo. Então tem essa demanda e nós precisamos ter um estoque mínimo para atender essa demanda. As pessoas não param de ficar doente porque está na pandemia ou porque nós estamos passando por um período de frio. Então nós não podemos correr o risco de não ter sangue ou hemocomponente para disponibilizar para os hospitais. O Hemominas de Poços de Caldas atende toda a região, inclusive a Santa Casa de Andradas. A doação de sangue não deve ser sinônimo de medo, mas sim de amor. Neste período, os captadores seguem todas as recomendações preventivas da Covid-19. Mas nós precisamos lembrar que mesmo durante a pandemia doar sangue é um ato muito seguro porque nós trabalhamos com agendamento de horário pelo site do Hemominas, www.hemominas.gov.br. Nós disponibilizamos também más, tralquim gel e seguimos toda a regra de distanciamento social. E quem tem qualquer sintoma gripal, febre, vômito, diarreia, tem algum sintoma de agravamento da saúde e não pode estar doando sangue. Ou seja, são pessoas que não estão com sintoma seguindo todas as medidas de precaução. As pessoas às vezes têm medo de doar, mas porque não conhecem que o processo de doação de sangue é muito simples e seguro. Para quem doa, o material é todo descartável, a pessoa não pode estar doente, é segura a doação. E ela é muito rápida. A doação em si, que é um quantitativo de 450 ml, ele é doado numa média de 5 minutos. Então, na verdade, é muito tranquilo. A doação em si é um processo indolor. Então, são alguns minutinhos para quem está saudável, mas é uma vida inteira para quem está lá no hospital doente. A Fundação Hemominas adota como critérios básicos para avaliar quem se encontra ou não apto a doar sangue aqueles estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Recentemente, a Polícia Militar lançou uma campanha na internet para estimular esse gesto que ajuda o próximo. Participe você também! O pessoal me pergunta muito qual é o melhor tipo de sangue. Eu sempre falo o seu, porque a gente precisa de todos os tipos sanguíneos, porque existem pacientes de todos os tipos sanguíneos nos hospitais precisando de sangue, né? Então, tanto o A positivo, quanto o AB positivo, o O negativo, todos são importantes. Agora, nós lembramos muito que os negativos são mais raros. Então, a gente tem uma dificuldade maior de mantê-los no estoque, porque eles também doam para os dispositivos. Isso, quem mora em Andradas, a gente atende o Hospital de Andradas, tem de vir na unidade de Poços de Caldas. A unidade funciona de segunda a sexta, de sete às onze e meia da manhã, toda quarta, de quatro da tarde às oito da noite, e nós vamos abrir excepcionalmente no sábado, dia 10. Então, se tiver um grupo que queira fazer a doação no sábado, dia 10, tem de entrar em contato na unidade com a Elisabete no 2101-9300. A gente tem um carinho imenso pela população de Andradas, porque é sempre muito solista quando a gente precisa dos doadores. A gente tem um número significativo de doadores aí no município, então é muito bom estar podendo contar com essa divulgação e com a participação desses doadores.